A NASA confirmou que o rover Perseverance gerou oxigênio em Marte pela primeira vez. O teste ocorreu em 20 de abril. O primeiro experimento MOXI permitiu ao Perseverance gerar cerca de 6 gramas de oxigênio com a utilização de recursos locais, convertendo o CO2 da atmosfera em oxigênio e monóxido de carbono. Depois de uma hora de operação, o oxigênio total produzido foi o suficiente para manter um astronauta saudável por cerca de 10 minutos de atividade normal. A atmosfera de Marte é constituída de 96% de dióxido de carbono. A conquista é importante para futuros planos de colonização do planeta vermelho. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências de